Salve, salve galerinha, marido, junto, papai e hoje a gente está gravando aqui, bem, vocês estão vendo, que é METE CIRRIE! É isso aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo, é isso aí galera, sejam bem-vindos, estamos aqui né, você sabe né? Você já está sabendo que jogo que é né, já está sabendo, vamos agachado, vamos agachado, vamos agachado, vamos agachado procurando formiga, vai, procurando formiga E galera, eu já quero pedir vocês para já deixar aquele joinha aí no vídeo, é muito importante que você deixe aquele joinha e também se inscrever no nosso canal, beleza? Estamos esperando aí que você se inscreva no nosso canal Se vocês estiverem escutando no fundo, um barulhinho chato, é o vizinho aqui que está cortando o negócio aqui né, com aquelas máquinas de cortar aço e tal, deixando, sei lá o que ele está fazendo, é um barulhinho irritante Mas fazer o que né pessoal, nem sempre a gente consegue gravar vídeo aí sem barulho né, os vizinhos não sabem o horário que a gente está gravando o vídeo né, então Olha pai, a galera atualizou, agora dá para ver aonde que está o barco Ah é, deixa eu entrar aí também de carona hein, esquece ou não, pera aí Boa, vamos embora, nós vamos lá para onde hein, tá bonito né Ah, não sei, bora se equipar né Tá nevando assim, tá em época de neve, tudo congelado e tal, tá legal demais, tá muito bonito o mapa Olha pai, percebeu que tem umas corridas? Não, onde? Olha aí ó, esses círculos são corridas Ah, sim, 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 são para poder fazer algum tipo de corrida no ar né, com avião e tal, muito legal também É galera, dá para vocês verem que é dirige automático só para frente É só enviar para onde que eu quero Tchau Ai, buguei, caramba, olha Eu caí certinho Eu também caí certinho no foguete, já estou até aqui dentro, olha lá Caí certinho no foguete O pai, eu recomendo não comprar nada Não? Nada, nada, nada Nada na dica de nada Só pegar então as arminhas aqui, gratuitas mesmo É, só pegar as arminhas gratuitas Pai, percebeu que eu estou com a camisa do capô aberto? Deixa eu ver Olha aqui a camisa do capô aberto Ah, que legal, vamos tirar um print, vem cá, vamos tirar um print com essa camisa bonita Vem aqui ó, nessa parede, assim ó, vira para a tela Vem cá para perto de mim Isso, fica assim, fica assim Fica assim que eu vou tirar um print de você Vou lá, BR Legal? Vou tirar, peraí, peraí que eu vou tirar agora Vou tirar o meu print também Print e tirada, vambora galera Tirei duas Ah, vambora, simbora 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 Vamos ver o que nós vamos conseguir, hein? O que nós vamos conseguir assaltar aí, hein? Calma Vamos pular logo aqui, né? Eu vou pegar meu negócio aqui Calma, uma pé, meu? Ah, não tem Ah, mas peraí, calma, você colocou ele Olha lá o helicóptero, gente O calma colocou o helicóptero debaixo do negócio Tá, vamos embora Dá para me dar carona aí? Afundou a moto, gente Que bugato Nossa, ela sumiu Vai, tomara que o carro não afunda aí, né? Nesse gelo Vamos embora Cara, você vai ter que passar por ele Acho que você vai ter que passar por ele Uou, caramba Nossa Que isso, calma Você está muito maluco com esse carro, cara Uou Calma Nossa, vamos pular ali naquele gelo? Naquele gelo ali, olha lá Aqui, olha Deixa eu dirigir, posso? Não tem como Não, ela traz um gelo Uma rampa de gelo Ah, mas antes vamos ir no posto de gasolina Porque a minha gasolina acabou, mano Cara, vai Nossa, ele vai muito longe esse carro Tá muito bonito, né? Esse mapa está muito bonito A galera gosta de jogar mesmo É muito legal Eu gosto de jogar às vezes Na live Eu gosto de jogar bastante em live Tá, pai Já que a gente não achou nada Onde que a gente pode roubar? Ah, já sei É perto da discoteca Olha lá Ah, qualquer lugar Você que sabe Pai Pra mim travou, cara Pô, calma não travou não Pra mim travou Pai Ah Eu sei um esconderijo muito secreto Que dá pra roubar Sério? Você está achando que pode ser a pirâmide Não Não é a pirâmide Ah, você jogou o poste Vai Tá, deixa Deixa Caramba, você está destruindo a cidade Você não está roubando Você está virando um destruidor Ok Vamos pegar alguns aparelhos aqui Vamos pegar alguns aparelhos aqui Vou pegar um notebook Sabe Porque Estou precisando de um novo notebook Aqui O meu está dando problema Não Tem um super herói Calma O super herói está vindo Não É um super vilão Você está no andar de cima? Estou Fica de olho aí Que daí está pra ver melhor Pegar uns celulares Aqui E tal Sabe Super herói de verdade Super herói está chegando Caramba, ele chegou Ai, eu morri Calma, calma, calma Calma, calma Fica na frente Então ele vai te matar Boa, calma Boa, calma Boa, boa, boa Deu gema Deu gema Não Ai, nossa Quase que eu morri, gente Tá, bora fugir Bora fugir Vai Ai, bora fugir Bora, bora Bora, bora 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 Cara, quase que eu morri Eu tomei uma Uma bola de fogo do super herói, cara Batendo direitinho em mim Tá Tá super rápido Super rápido Vai lá Vamos pular naquele negócio lá Naquela rampa Você não quer pular lá, não? Caramba Por que você está voltando pra base? Ué Pra gente Não precisa Não, já estamos recuperados já Vambora pra outra É só sai correndo um pouquinho Nossa Caiu um carro aqui Quase se for um carro Que se for da cabeça Onde você está indo? Tá, vai embora Eu vou embora Tá, bora aí Caramba Você também tem Os carros tudo, hein? Tá, você pediu Eu vou fazer Tá, pai Eu não vou gastar ainda Vou jogar A rampa lá Espera Fica Não, não, não Não, não Calma, calma Calma Não, calma Volta Você tem que pegar a rua Você tem que pegar a rua Tem que pegar a rua Deixa Não posso dirigir Já sei, já sei Não, calma Não, calma Não tá sabendo Não Eu sei Eu sei Como é que se faz Coloca o carro Marrom Você tem que ir lá na avenida Deixa Deixa eu pegar um carro aqui Meu Deixa eu te mostrar Mas o meu carro não tem Você é noob Noob? Cadê? Por que o meu carro? Não O meu carro não tem turbo Não, filho Vai lá na frente Calma, calma Não é aí Não é, Calan Não é, Calan Não é Nossa, Calan Caramba Vem comigo Deixa eu te mostrar Como é que faço Não, entra no meu carro aqui Eu vou te mostrar Como é que faço Entra aqui Entra aqui Entra aqui Como é que aperta Para disparar o turbo? É o control Então entra aqui Eu vou te ensinar Entra aqui Entra aqui no meu carro Ó Você não tem que ir agora De perto Você tem que ir primeiro Você faz assim Entrou Entra no carro Ó Primeiro, filho É qual que é que solta o turbo? Control Control Tá Primeiro você vem aqui Nessa rua aqui De frente à pista Bem assim Tá vendo? Você vem aqui Aqui assim Ó Tipo aqui assim Mais ou menos nesse viadou Você vem Ó Calma Agora nós vamos Mirar Você vai falar Ó Nós vamos mirar Nós vamos Nós vamos mirar Beleza? Ó Tá Mira, mira Aí você vem Você vem certinho Tá vendo? Aí agora você Tá vindo reto Tá vindo reto Aí você aperta o control E vai E vai E vai E vai E vai E vai Mais ou menos isso O carro não voa muito não Mas Esse carro não corre muito Mas é mais ou menos isso Que você tem que fazer Entendeu? Vamos embora Você quer ir para outro lugar agora? Tá Você não conhece nada Comprou um ovo Comprou um ovo Um ovo? Um ovo? Um ovo? Ah Um ovo novo Eu entendi um ovo Comprou um ovo? Como assim? Ah, um aeroporto Ah, eu tô indo de carro Na verdade é um avião Ah, um ovo novo Aí você me trollou Meu Achei que era Achei que era um Um aeroporto Mas não é um aeroporto É um avião que tá voando Uma bala Uma bala Uma bala É um avião, né, filho? Eu falei Aeroporto Só para te enganar Ah, mas agora Eu tô chegando lá Você já tá nele? Não Não? Conseguiu chegar no avião? Eu tentei pular Na hora errada Ah, então aqui, ó Tô entrando no avião, ó Porque eu sou o cara, ó Você vai entrar disso? Uh, entrei, filho Entrei com esse Esse mesmo Onde você tá aí, ó Aí é facinho Caramba O que a gente pode fazer aqui? Tá Quebra as caixas Peguei uma arma Uma arma Pai, isso é um pé de craba Não é uma arma Eu tô pegando algumas coisas aqui O que eu tô pegando? É um pé de cabra, isso É um pé de cabra Eu tô, tipo, pegando umas armas, parece Sim, moleque Alô Calma São ninja Calma Você não precisava ter pulado do carro Era só você entrar com o carro Era só você entrar com o carro O carro bugou Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Peraí Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar a cair lá embaixo Gente, que bugado Olha, esse foi um bug muito louco E aí, e agora? Tá, bora lá Eu acho que a gente pode ir pra cá Tem mais coisa? Tá, bora lá Calma Nossa, tomei dano Ai, calma, 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 calma Agora morreu Nossa, tô doido Consegui Nem sei se eles matavam não Mas, boa Vambora Subindo aqui Sobe Ai, ai, ai Calma, o que é aquilo ali? Um super herói? O que é aquilo? Não, um super vilão Ah, um super vilão O carinha tava o nome roxo, né? Um super vilão Boa Entramos aqui Tá Achou um botão O que é que faz com esse botão? Ah, já tá apertado o botão Calma Vamos lá Tá, bora fugir daqui Vamos que exploda o avião Vambora Simbora Simbora Pelo menos roubamos duas caixas Mas a gente tem que roubar mais, pai Pode, então Pegar uma caixa lá, ué Mas aonde que a gente pega? As caixas As caixas lá As caixas lá, não é não? Ah, morri Morri Ih, morreu também Vamos embora, vai Vamos tentar outra coisa, vai Não deu muito certo isso É, não deu muito certo Tá, pai Como tá de noite Hum, o que que a gente pode fazer? Tá, bora fazer de sniper Bora usar sniper Tá, sei que não sou muito bom, mas, né Bora Vamos escolher mais um lugar, então Pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer Vai Vamos ver se lá vai dar certo, né? Ô, pai Ô, pai É Sabe a base dos É Heróis Base dos heróis Aham Você pode ir lá e eu ficar tirando Dos heróis Eles vão tomar dano Mas tem que ir de overbord Ah, não dá pra ir com aquele carro? Dá pra ir no carro voador Então vamos eu e você no carro voador Tá, mas eu vou ter que ir em cima Pra eu me atirar Vai em cima, então Beleza? Posicionado? Tá Deita aí Pra você não cair Tá, vou deitar Boa Vou chegar lá Hum Bora, calma Aí lá é a base dos heróis Fica onde mesmo? É Aquela torre lá Dos jovens titãs Ah, a torre, né? Torre dos jovens titãs É tipo os jovens titãs mesmo, né? É muito parecido a um dos jovens titãs Deixa um pouquinho Aperta o S Desce isso Bora Não, desce Calma, calma Calma Eu tô indo Com uma torre Calma Elegas Vou entrar Vamos entrar Não tem como Não Não Gente Eu achei que tinha como Nós fomos teletransportados Pra outro lugar Ai, ai Olha lá, calma Você tá aí brigando com alguém? Eu vi alguém tomando dano ali, ó Tomando tiro Não foi eu Ah, não acho que não tem nenhum herói lá, não Ah, caiu Vem um herói Um herói aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ai, calma Ai, calma Ai, ele aí, ó Ai, é o Flash É o Flash Ele não consegue desviar das balas o Flash Toma, 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 toma Você tem um cheirinho dele, mas Caramba Por que você não pega o Sniper? Ai, eu não sei Mexer com o Sniper Eu não sei Cadê ele? Não sei Ele só vai correndo Fugiu, cara O cara veio e fugiu Ah, ele fugiu, vai Vamos ver se a gente acha ele aqui em cima Vamos tentar, né? Vamos ver Um Flash Flash, ele corre demais Ah, vai, ele sumiu Não sei pra onde ele foi Tá, pai É Fazer o quê, né? Não deu muito certo, né? Não deu muito certo Não deu muito certo Volta aqui, Cauã Não me deixe, Cauã Não me deixe, Cauã Não me deixe, Cauã Não Não Bom, pessoal, é isso então O que nós fizemos aqui Nós só nos divertimos um pouco Tentamos fazer alguns assaltos Tentamos pegar alguns super-heróis Mas não deu muito certo Na verdade, é isso então Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like O Cauã deixou pra trás, né, Cauã? E também Se inscrever no canal Pra assistir outros vídeos Que a gente vai estar trazendo aqui E não se esqueça De pegar meu carro E ir embora com ele É Abraço, pessoal Fiquem com Deus E tchau No quê?